Canta parabéns, depois você vai ganhar presente, ó. Canta, canta. Vai ganhar palito. Parabéns, parabéns pra você nessa data... De novo, de novo, de novo. Aqui é o público recado. Parabéns pra você, nessa data querida, com felicidade. Canta, canta. Canta, amor. Canta. Parabéns pra você nessa data querida. Beijo. Mas de novo, parabéns. Canta aqui, ó. Parabéns pra você, Canta, parabéns pra você. Vem aqui, pupi. Canta, canta. Pupi, vem cá. Canta, parabéns pra você. Canta, amor, canta. Parabéns pra você. De novo, de novo. Pastor, canta.